Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pede aos meninos ali papel e caneta e me traz aqui na frente, tá? Eu esqueci de falar, mas quem quiser fazer perguntas pode fazer, tá bom? Traz aqui pra mim, coloca assim de lado aqui que aí eu leio a sua pergunta, tá bom? Deve ter papel e caneta lá fora. Deve ter papel e caneta lá fora. Quando você falou das etapas, né, o arrepentimento, a inspiração, a reparação, e como que a gente questiona a situação, por exemplo, dos nossos irmãos, que tem as psicopatias, né? E que ele tem aquela incapacidade de se arrepender das atitudes que fez. Como é que funciona esse processo que a gente tem para essas patologias? Psicopatias, né? O psicopata, que ele normalmente não apresenta remorso na sua vida. Bom, a gente sabe que esses espíritos estão com um livre-arbítrio muito comprometido, o funcionamento do psiquismo em situação ainda delicada, mas eles vão gradativamente aprendendo, se melhorando. Os psicopatas têm realmente essa dificuldade, mas eles não estão fora das mãos de Deus. Vai chegar o momento oportuno, porque o primeiro passo, a gente critica muito a culpa, mas a culpa é necessária. Se a gente não ficasse com culpa, a gente não se arrependia. Então é necessário que ele vá aprendendo, eles vão aprendendo também, e à medida que eles vão tendo consciência dos erros, aí, como a lei de Deus está na consciência, eles vão se arrepender. E se arrependendo, vão pedir para espiar, para se purificarem, não é? E também para reparar os seus delitos, os seus crimes, tá certo? Foi mais ou menos isso, sem querer entender. Eles não vão ficar, às vezes demoram um pouquinho, porque o Chico também dizia que a corrigenda só vem quando o Espírito está pronto também para lidar com ela, para que ele não se revolte. Então, a pessoa que sofre sem estar pronta, às vezes ela fica revoltada contra a lei de Deus, isso acontece também, inevitavelmente, mas o ideal é que venha a expiação, vem no momento em que a gente já tem a lucidez. Quando a gente próprio escolhe as provas, ou pelo menos o principal gênero de provas, nós podemos escolher antes de reencarnarmos. Como está na questão 258 e seguinte de O Livro dos Espíritos, do título da escolha das provas. Mas tem a questão 262, que ensina que aqueles Espíritos que não estão em condição de escolher as suas provas, eles são conduzidos também pela divindade, pelos nossos irmãos maiores, para esse processo de aprendizado, tá bom? E são as provas morais que são estabelecidas, não as provas, e é o gênero de provas, tá? Pois não? É, a nossa irmã está perguntando sobre a questão do autismo, se a gente poderia acrescentar alguma coisa. Bom, a gente vê que toda ação gera uma reação, é como está em Gálatas, né? Que é uma carta muito dura de Paulo. Lá está escrito de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá. Também vamos ver Jesus dizer a Pedro, Pedro embainha tua espada, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá. Então as pessoas que trazem problemas mentais, dos vários tipos, normalmente são associados a suicídios, em vidas passadas, ou também ao mau uso da inteligência, ao ter utilizado mal as suas faculdades intelectuais. No caso do autismo, a gente tem poucas informações a esse respeito, pelo menos eu não sou, não estudei esse assunto em profundidade. Tem um diretor da Federação Espírito Brasileiro, Carlos Campetti, que ele tem uma palestra sobre autismo e espiritismo, tá? Ele vai dizer que um filho dele, que é autista, é a reencarnação do seu avô, porque ele traz uma série de similaridades com o avô, e o avô sumiu, desapareceu, mas se acredita que ele cometeu o suicídio também. Então, muitas vezes, é a questão do suicídio, tá certo? Mas vejam que o Chico diz, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu procurar aqui, vale a pena colocar, o suicídio e a bênção de receber filhos com deficiência. Vamos aprender com o Chico Xavier, no Pinga Fogo, também em 1971, mas no segundo programa, tá? Quando cometemos o suicídio, quando perpetramos o homicídio conscientemente, nós dilapidamos em nós mesmos determinadas estruturas do nosso corpo espiritual. Passamos, então, a condição de criaturas claramente alienadas, do ponto de vista do equilíbrio mental, na vida próxima. Sem o corpo, somos hospitalizados em cidades e colônias do mundo espiritual, pela benemerência de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus mensageiros, como verdadeiros doentes mentais, em estado grave. E tão somente o regresso ao corpo físico, pode operar em nós, isto é, facultar-nos a possibilidade da reestruturação daqueles mesmos implementos do corpo espiritual que nós destruímos. Muitas vezes, a idiotia não é senão o processo de internação que solicitamos por nós mesmos com as nossas necessidades, para que venhamos a entrar no período de autotratamento intensivo. Então, a criança que vem com deficiência mental, a gente devia levantar as mãos para os céus porque ela está reencarnando e se afastando de muito sofrimento porque experimentava no mundo maior. Às vezes, estão sendo perseguidos pelos inimigos espirituais e ali naquele novo corpo, eles não a reconhecem e ela tem uma vida, tem uma moratória, tem um alívio muito grande, além de estar tratando o corpo espiritual, o perispírito. Deus nos criou para a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos os mecanismos do sofrimento, da expiação em nós mesmos, o inferno reside em nossa própria mente. Quando nós infernizamos a nossa vida, quando entramos no processo de culpa intensiva, absoluto, conscientemente nós estragamos a nossa vida cerebral, o nosso mundo mental. Nós obstruímos os canais do equilíbrio, perdemos a conexão com aqueles que são os benfeitores máximos da nossa vida e eles mesmos, por amor a nós, nos ajudam, nos colocando em braços de mães maravilhosas, de pais abenegadíssimos, que nos ajudam em nossa própria reestruturação. Muitas vezes, ouvi amigos com muita experiência da vida, indicando a eutanásia, matar aquelas crianças que estão sofrendo, para os caros de idiotia. Mas, em nome de Jesus, nunca devemos fazer isso. Amar sempre os nossos filhos, os nossos descendentes que estejam nesta condição e, tanto quanto possível, ampará-los quando eles estejam desprovidos de lar. É uma bênção amparar alguém, amparar alguém como esses nossos irmãos, que estão em condições, assim, tão dolorosas, porque amanhã eles serão também nossos benfeitores. Bem-aventurados, felizes aqueles que puderem estender o coração e as mãos, para as criancinhas que nascem nessa condição. Olha que auxílio de Chico. E, às vezes, a gente tem um ente querido ali, doentinho, e a gente sofre com aquilo. Devemos ficar muito felizes, porque ele está conosco, se recuperando, se tratando, e vai chegar numa condição muito melhor no mundo espiritual. Vão ser eternamente agradecidos a nós. Não é? Vocês lembram que o Chico cuidou do sobrinho, que nasceu com paralisia cerebral, não é? Enquanto que uma mão, ele balançava o berço, com a outra, ele psicografava. A criança desencarna jovem, com 13 anos. E, depois de algum tempo, quando ela pode visitar as pessoas na Terra, a primeira pessoa que ele vai visitar, não foi a sua mãezinha, mas foi o seu tio Chico Xavier. Que coisa maravilhosa. É o amor, não é? Eu vou falar na vida em um pé, porque o dia em que ela seria criou a parte de uma das nossas situações, também na realidade, que ele deu o amor, que ele deu o amor, que ele deu o amor, Ou, então, você queria falar sobre isso, por favor? A nossa irmã Sofia, aliás, muito querida, quero agradecer a amizade dela, diz que já acompanha as nossas palestras há algum tempo, ela está perguntando acerca do Alzheimer. Pessoal, a gente pode até fazer algumas hipóteses, mas eu não posso confirmar, porque a gente não tem essa informação dos espíritos, porque na época de Kardec não tinha praticamente mal de Alzheimer. é uma doença recente e tem duas possibilidades. Alguns estão dizendo que é por conta da nossa dieta, que tem levado também as pessoas ao Alzheimer. Eu acho que precisa de mais pesquisa para isso, mas vamos prestar atenção, não é? Outros dizem que é o esquecimento do passado que já começa a acontecer nesta mesma vida. Então, a gente não vai esquecer o passado quando reencarnar como crianças? Será que o esquecimento do passado, agora, para quando a gente chegar no mundo espiritual, não ficar com o sentimento de culpa, com remorsos, não vai ser muito bom para a gente? E também é uma consequência da gente estar vivendo mais, não é? Antigamente as pessoas não tinham Alzheimer porque morriam mais cedo. Hoje a gente está vivendo 90, 100, 110 anos, não é verdade? E o corpo vai, a máquina vai estragando e às vezes o corpo não consegue manifestar o espírito na sua essência. Mas a gente poder ajudar os nossos entes queridos, não é? Com esse amor, com esse carinho, porque eles vão se tornando bebezinhos depois, não é? E a gente vai ser, a gente tem o maior carinho com os bebezinhos, cuida deles com a maior alegria do mundo. Por que a gente não cuida dos bebezinhos que ficam velhos, não é? Os idosos são nossos bebezinhos. A gente devia cuidar deles com o mesmo amor, com o mesmo carinho, do que com as criancinhas, não é? Ajudando-os nessa passagem para o mundo maior, para a verdadeira vida, está certo? Então, verificar. Alguns defendem que seria sentimento de culpa muito grave e a pessoa, para poder lidar com a culpa, o próprio corpo já vai ajudando ela a esquecer nos processos de Alzheimer. Mas tudo isso são só hipóteses, está bom? Eu não posso falar em nome da doutrina, a doutrina espírita não fala, não fala desse assunto, está certo? Então vamos lá. Então vamos estudar sobre o céu. Antes disso, lembrar desse outro livro, tá pessoal? Esse aqui é do Emmanuel. Ação e reação do André Luiz. Para entender mais sobre o céu e inferno, leiam também a Justiça Divina, que foi lançada na comemoração aos 100 anos de um livro O Céu e Inferno. E aí, aqui está a explicação de Emmanuel, dizendo que são comentários das instruções do livro O Céu e Inferno. Ok? No livro Parnasso de Alentúmula, a gente encontra uma poesia do Espírito Cruz e Souza, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Vamos aprender um pouco sobre o céu e como chegar lá mais fácil. Perguntar uma coisa antes aqui para o nosso José Couto, ele está aqui? Couto, a gente tem que terminar exatamente 5 horas, ou pode avançar um pouquinho? Você que manda? Tá, mas pode ou não pode? 15 minutinhos, pode? 10, 15 minutinhos? Mas se você tiver algum compromisso, fique à vontade, está certo? É porque eu quero tirar o medo do povo de ir para um brau. Céu. Há um céu para o Espírito que luta, no oceano dos prantos salvadores, céu repleto de vida e de fulgores, que coroa de luz a alma impoluta. A canção da vitória, ali se escuta, da alma livre das penas e das dores, que faz da vida a rede de esplendores, na paz, quase integral e absoluta. Considerai, ó pobres caminheiros, que na terra viveis como estrangeiros, de alma ofogante e coração aflito. Nos convida, então, Cruz e Sousa, nesse soneto chamado céu. Nós somos estrangeiros, né? Considerai, fitando a imensa altura, os delos deslumbrantes, órbis da aventura, por entre os sóis, suspensos no infinito. Bom, Nazarene, e a salvação? Como é que é a salvação? Vocês lembram? No Espiritismo, a salvação é muito fácil, não é? Basta a gente ler o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, que é o de que deve fazer o Espírito para se salvar. E o que é mesmo? O que a gente tem que fazer para se salvar? Caridade, não é? Tem gente dizendo que no Espiritismo não tem salvação. Isso está errado, tá? O Espiritismo tem salvação, sim, nesse sentido de separação dos bodes e das ovelhas, de fim de mundo, de expiação em provas para mundo de regeneração. São os juízos gerais, como Kardec estuda no livro Agenas. E tanto tem salvação que o título do capítulo 15 é fora da caridade, não há salvação. Não quer dizer que não haja evolução também. Tem evolução, mas tem as salvações desses juízos gerais, tá? E qual é o único critério que Jesus utiliza para separar os bodes e as ovelhas? Não é que ele fala que no final dos tempos retornará, passará à esquerda os bodes, que são aqueles espíritos endurecidos no mal que não terão autorização de reencarnar na Terra. Muitos já não têm, mas é necessário limpar os umbrais do planeta, diz André Luiz. Então tem muita gente atrapalhadinha reencarnando ainda, mas muitos já não têm autorização. E as ovelhas, que são aqueles mais ou menos bons que vão continuar reencarnando na Terra e vai estar num mundo regenerador. E qual é o único critério? caridade, porquanto eu tive fome e vós me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste-as, estive preso ou enfermo e fostes me visitar, estive sem abrigo, sem hospedagem, fugindo da guerra, precisando de um ventre para renascer, para reencarnar, esquecer todo o sofrimento onde eu estou passando aqui no mundo espiritual e me acolheste-as no teu coração. Acrescenta. Então, Jesus só pediu caridade, não precisa ser espírita, não precisa ser católica, não precisa ser protestante, não precisa ser batizado, aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, não precisa fazer os sacramentos disso, daquilo, não, precisa o quê? Fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. Pode até ser ateu, não é? Porque, a gente viu ontem que fé, na verdade, foi uma tradução errada, deveria ser traduzido por fidelidade a palavra fé na Bíblia. Na maioria das vezes, não é crença, a fé ali é fidelidade, é obediência à lei de Deus, à lei de Jesus e assim, essa fé, sim, junto com as obras, tem que ter as obras também, porque a fé sem obras é morta, aí salva, tá bom? E, no livro dos Espíritos, a gente aprende que Deus é perfeito, soberanamente justo, então, ele é infinitamente justo e é soberanamente bom, não há ninguém mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Olha que coisa importante para nós. E nós somos nossos próprios juízes, não é verdade? Onde é que estão as escritas as leis de Deus? Na consciência, não é? Então, não é Deus que nos condena, é a nossa consciência em paz que nos absolve e a nossa consciência de culpa que nos condena, apesar que tem coisas que não estão na consciência, estão no inconsciente, não é? Que a gente não lembra, tá? Então, por isso que às vezes tem esses resgates também. A gente viu essa mensagem ontem, a mensagem pensar do livro Respostas da Vida de André Luiz, eu trouxe só esse slide, ela é maior que isso, dizendo que Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta com relação a Deus. então, Deus é amor, meus amigos, não castiga ninguém, a gente mesmo é que se culpa e como a lei de Deus está na consciência, a gente se impõe em castigos, corrigendas, reencarnamos em situações delicadas porque a gente não acredita na misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Então, a importância do auto-perdão, né? Esses slides são da palestra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, e nós estamos na infância espiritual, não é pessoal? Quem não perdoa o filhinho traquinas? Não basta saber que é bom ser bom, por isso não transforma a gente em anjo, não é? Se fosse assim, bastava ler a codificação, terminava de ler as obras de Kardec, pronto, espírito puro, é assim? Não, a gente continua atrapalhadinho, mas a gente ouviu falar que é bom ser bom, então vamos começar, devemos sim nos esforçar, mas o conhecimento, primeiro ele é intelectual, depois ele se torna emocional, para só então se tornar em prática, mente, coração, mãos, como dizia, Piaget na educação, não é? Nazarene, por que que Deus permite os bons e os maus aqui na Terra? Os lobos e as ovelhas juntos, não era mais fácil colocar os maus no planeta e os bons no outro? Era, só que se dissesse, fica só quem é bom na Terra, não ficava ninguém, aí tinha que ver mais ou menos quem era bom, então é a parábola do joio e do trigo, deixar-os crescer juntos, mas ao final arrancai o joio aos moles, porque o joio parece muito com o trigo quando está novinho, é a planta chamada cisânia, não é? E aí, depois que cresce, não dá para ver, aí eles crescem juntos, então Kardec pergunta, por que que Deus permite os maus junto dos bons? E eles respondem, está lá no livro dos espíritos, por uma dupla missão, para os maus é útil, porque eles aprendem com o exemplo dos bons e se melhoram, e para os bons é útil, porque os maus lhes servem de instrumentos de prova, servem de instrumentos para a nossa elevação, para demonstrar que realmente a gente é boa ou não é bom, porque a gente não é muito bom não, está certo? A gente é mais ruim do que bom, está? Então, o arrependimento tem que ser instantâneo, não é? Tanto que Jesus nos fala, o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus, não é? Então, nada de arrependimentos mórbidos, de remorso paralisante, mas sim de trabalho no bem, com alegria, não é? E o próprio Siddhartha Gautama, Buda, vai dizer que se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela está incompleta, você não aprendeu a compaixão ainda não, tem que ter compaixão dos outros, mas tem que ter compaixão de si mesmo também, está certo? E lá no livro dos espíritos a gente aprende a importância do trabalho no bem, na questão número mil, na resposta vamos encontrar que somente por meio do bem se repara o mal, e na questão 770a, que fazer a maior soma de bem do que de mal, constitui a melhor expiação, a melhor purificação, e tem, a gente pode pedir para trocar o nosso sofrimento para o trabalho no bem, a mãe da Célia Diniz, que é uma supostora muito querida, lá de Pedro Leão Poules, esse negócio está quebrado, ela vai dizer que a mãe, naquele tempo antigo, eu não sei se vocês pegaram essa época, tomou um remédio, uma tal de cibalena, não sei se você ouviu falar da cibalena, vocês já estão mais para lá do que para cá, não sei se você não está de cibalena, ela tomou a cibalena, deu uma reação alérgica, e ela ficou com a carne, a pele em carne viva, toda machucadinha, e aí o Chico ia visitá-la, aplicava pássias, e ela foi melhorando, na outra semana ele ia aplicar a pássia, foi ficando completamente curada, mas chegou um ponto que ficou só uma manchinha no rosto, e ela disse, o Chico parou de vinda, ficou uma mancha aqui, não é? Eu vou lá na casa dele, eu vou lá na casa dele, Chico, muito obrigado por tudo, mas ficou uma manchinha, você não quer terminar o serviço não? Eu acho que ela queria fazer logo um peeling espiritual, um botox espiritual, aí Chico disse, fulana, é porque os amigos espirituais disseram que era para ficar uma manchinha no seu rosto, para toda vez que você olhasse no espelho, você lembrasse que você trocou uma lepra, uma rancenise nesta vida, por trabalho no bem, aí toda vez que ela olhava no espelho, ela trabalhava mais ainda no bem, pessoal, a gente não pode virar anjo numa encarnação só, a gente não vira anjo numa encarnação, natureza não dá saltos, mas a gente pode trabalhar muito no bem, a gente pode trabalhar como os anjos, foi o que Chico fez, Chico não era um anjo, mas foi um homem que viveu como anjo aqui na terra, nós podemos trabalhar muito, então vamos trabalhar, vamos trocar o sofrimento, a expiação por trabalho no bem, trabalho com Jesus, e a gente aprendeu, até falei ontem, que o nosso karma é dinâmico, o bem que a gente faz modifica o nosso karma, o bem que fizeres em algum lugar é ter o advogado em qualquer parte, e nós somos todos instrumentos também, não é pessoal, a gente se condena muito, não podem ser duas medidas, por exemplo, o nosso querido Zé Couto, eu não sei nem se ele é médium, mas imaginem que ele psicografe uma mensagem belíssima, de alto conteúdo doutrinário, nobre, e o espírito assine com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, se eu for elogiar o Zé Couto, o que é que ele vai dizer? Não, meu filho, não me elogie não, porque foi apenas instrumento, não é assim que eles falam? É, está certo, não é um problema não, é o microfone? Nossa, então, se ele psicografar Bezerra de Menezes, foi apenas instrumento, não é assim que eles falam? É, está certo, mas será que para sintonizar que o doutor Bezerra é fácil? É só fazer assim que sintoniza? Ou tem que ser uma pessoa dedicada ao bem, à caridade, ao amor? Agora imagine, é só uma hipótese, tá pessoal? Não é verdade isso não, agora imagine que eu encontro o mesmo Zé Couto lá num barzinho, cheio da bebida, arrumando confusão, aprontando todas lá, e eu chegar, mas amigo Couto, o que é isso? Vocês acham que ele vai olhar para mim e vai dizer, não Nazareno, não foi apenas instrumento, ora, não pode ser dois pesos, duas medidas, se a gente é instrumento para o bem, a gente também é instrumento para o mal, e aí a gente vai compreender melhor a questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, da influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos também, dizendo que, eles, de ordinário, são eles que nos dirigem, é muito maior do que a gente imagina a influência deles, Nazareno não tem o livre-arbítrio, não tem, você pode sintonizar na rádio, na frequência, dos bons pensamentos, de amor, de alegria, de paz, de perdão, de esperança, e você vai receber influência dos bons Espíritos, para você trabalhar isso, mais emenda, ou você pode sintonizar na frequência, dos maus pensamentos, do ódio, da vingança, da mágoa, da depressão, do ciúme, da inveja, do egoísmo, do orgulho, e os Espíritos vão amplificar aquilo, então a gente tem o livre-arbítrio, mas depois que a gente escolhe, eles amplificam aquilo que a gente tem, está certo? Então, não é para a gente se acomodar, mas é para compreender, que aqui na terra, meus amigos, é muito difícil ser bom, porque nós estamos, não é, sob uma série de questões, o Espírito Somel Lucas, que nos trouxe essa palestra, diz, Nazareno, diga ao público, que vocês são pessoas boas, vocês numa colônia espiritual superior, como o nosso lar, vocês praticamente não errariam, não é fácil ser bonzinho no nosso lar, todo mundo é bonzinho, é muito fácil, não é? Agora, aqui na terra, no mundo de expiação e provas, vocês também, não é, sob a influência de vários Espíritos, pululam Espíritos atrasados ao nosso redor, com esse condicionamento, com essa cultura materialista, de competitividade, não é, de guerra, a gente sob o predomínio dos hormônios, da testosterona, não é, e outros, que nos fazem cometer tantos erros, toda essa questão, faz a gente errar mais, então, dê isso um desconto, vocês já perceberam que na casa espírita, todo mundo fica bonzinho? Já perceberam isso? Tudo bem que é uma questão também social, mas é porque aqui tem um ambiente preparado, aqui só tem pessoas mais ou menos boas, os bons Espíritos estão aqui nos ajudando, não é? É muito fácil ser bonzinho aqui, vocês sabem o que acontece, se o, eu pisar no pé do José Couto, aqui dentro da casa espírita, você que ele vai me dizer? Desculpe, Nazareno, porque eu deixei o pé no meio do seu caminho, agora, se eu pisar no calo dele ali fora, você já imagina o que é que eu vou escutar, não é? Por quê? Porque aqui a gente tem muitas influências boas, e lá fora nem tantas, está certo? A gente não é que se isenta a gente de responsabilidade não, porque a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente sabe que erra mais aqui na Terra, porque está no corpo, e ainda sob a influência de muitos Espíritos atrasados, então, por isso que Jesus vai dizer, vigiai os vossos pensamentos, sentimentos, emoções, e orai, a fim de não caísse em tentação, não é? Nós não somos tão maus como imaginamos, nem tão bons como o nosso orgulho nos faz crer, nós não nos conhecemos, portanto, como poderemos nos julgar? Não estaríamos sendo equivocados? A gente não conhece, como é que a gente pode julgar, não é? E o Espiritismo, meus amigos, é o consolador prometido por Jesus, não é o condenador, o cobrador, o carrasco prometido por Jesus, é o que? É o paracleto, paracletos em grego, é aquele que está ao lado, aquele que exorta, aquele que ilumina, aquele que orienta, advogado, é uma tradução perfeita, o Espiritismo é o nosso advogado, vai ajudar a gente, vai nos esclarecer como sair da prisão, o mais rápido possível, porque a Terra é considerada para os Espíritos também, além de lá, de escola, de reformatório, de presídio, é presídio também, tanto que quando a gente queria desencarna prematuramente, os Espíritos dizem que a gente devia ficar feliz, porque ele não precisa sofrer tanto tempo aqui na Terra, e aquele outro que ficou aqui, o outro prisioneiro, ele devia ficar feliz, que bom que ele já foi, que não precisa mais ficar sofrendo tanto tempo na Terra, olha que coisa curiosa, não é? então a gente vai dar muitos erros, muitos, vamos continuar errando muito ainda, não é? E lembrar, qual o conceito de Espírita, que Allan Kardec nos apresenta? O verdadeiro Espírita, se reconhece por sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, más tendências, então Espírita tem más tendências, tem defeito, não tem nenhum problema com isso, não é? Enquanto que Jesus vai dizer, misericórdia quero, e não sacrifícios, e até os Espíritos maus, vamos ver aqui na questão 559, Kardec pergunta, se eles também desempenham função útil no universo, e olha a resposta, todos tem deveres a cumprir, para a construção de um edifício, não concorre, não ajuda, tanto o último dos serventes de pedreiro, como o mais ilustre arquiteto, não é? Então todo mundo pode colaborar, e a gente vai lembrar agora de Marcel Mariano, o exposto do querido, que trabalha com o Divaldo na mansão do caminho, ele foi em Fortaleza, fazer um congresso, e disse assim, pessoal, nós tivemos notícias do mundo espiritual, que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está ajudando o mundo espiritual, mas como? Lampião está dando um passe, não, não faleça, ele está ajudando, então ele diz, que Doutor Bezerra queria ajudar, um espírito estava em uma região, muito trevosa, padrão vibratório lá embaixo, e por mais que o médico dos pobres falasse com ele, ele não escutava, não percebia a presença, de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcados, diz que Lampião soube das histórias, Doutor Bezerra, deixa comigo, foi até lá, como ele é um espírito atrasado, o espírito viu Lampião, ele pegou sua gigantesca peixeira, desembainhou e disse, Doutor Bezerra mandou lhe chamar, você quer ir por bem ou por mal? Diz que o espírito foi correndo para os braços amorosos, do Kardec brasileiro, pessoal, se até Lampião está ajudando, por que a gente não pode ajudar? Vamos ajudar, a gente vai esperar chegar no mundo espiritual, para começar a ajudar? Não, vamos ficar só assistindo palestra, não vamos ficar só vendo, lendo livros, não, não é? vamos trabalhar no bem, vamos ajudar na casa espírita, onde mais precisa de ajuda, é na casa espírita, porque trabalho social, já muita gente faz, muitas ondas, o próprio governo tem muitos benefícios, muito assistencialismo, mas divulgar o espiritismo, tocar a casa espírita, é nossa tarefa, vamos ajudar, como os nossos pioneiros aqui, desde o início, estão colaborando aqui com a casa, não é? Que maravilha, muito obrigado pelo trabalho de vocês, desde o início, aí tocando, o movimento espírita aqui, que é recente ainda, em Mossaró, não é? e Jesus veio para os pecadores, não foi? Ele acercou-se de coletores de impostos, como Mateus, de prostitutas, como Madalena, diz Humberto de Campos, que ela era prostituta mesmo, no livro Boa Nova, de corruptos, como Zaqueu, e quem foi a primeira pessoa que ele apareceu? Madalena, não foi para sua mãe, para o discípulo amado, nem para Pedro, foi para Madalena, porque Saulo, era um homem, não é? não era um homem vicioso, era um homem apaixonado pela lei de Moisés, Madalena não, era uma mulher equivocada, viciada na sexolatria, na riqueza, e ela abandona tudo aquilo, renuncia tudo, por amor a Jesus, então foi a maior transformação, de todo o Evangelho, não é? Sim, e ele nos ensina, aquilo que já dissemos, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, que a caridade cobrou multidão de pecados, vimos ontem, até a parábola do filho pródigo, não é? É assim que é o nosso pai, é que nem o pai da parábola do filho pródigo, que se humilha diversas vezes, por amor ao filhinho, e manda fazer uma festa, quando a gente retorna, aos braços do pai, não é? ele vai dizer que há mais alegrias no reino dos céus, quando ovelhas garradas retornam ao rebanho, do que quando chegam 99 justos, acrescenta que não uma das ovelhas que o pai me confiou, se perderá, então ninguém está perdido, não é? e olha o que ele vai dizer em Marcos, em verdade vos digo, que Pedro pergunta assim, o que será de nós? em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e não por vir, a vida eterna, o melhor investimento que existe, é trabalhar para Jesus, é 100 vezes maior, a recompensa, o reino dos céus, é tão maravilhoso, que ele tenta explicar para a gente, de diversas maneiras, compara uma pérola de alto valor, a um campo, a gente não consegue compreender, o que é, o reino dos céus, que Jesus nos assuncia, e ele começa dizendo, que ele está, dentro de nós, na verdade, Nazarene, se a gente for para o umbral, eu gosto muito do espiritismo, eu morro de medo desse tal do umbral, vocês tem medo de umbral pessoal? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes é isso, o pessoal já está confirmado que vai, não é? Aí não reclama não, e aí o Frederico Menezes, o esposo do querido de Pernambuco, ele esteve em Fortaleza, e diz assim, pessoal, não tenho medo de umbral não, aí todo mundo ficou se perguntando por quê, ele sabe que lá vai estar sim, de gente conhecida, vocês vão encontrar o pessoal de Mossoró todo lá, de Brasília, até o pessoal do centro espírita, Zé Couto, você que, pois é, meu amigo, fazer o quê? Bernadette, também, qual problema estamos aí? E aquela pessoa complicada, não é? Aquela, aí você, ah, você, eu tinha certeza que você ia vir parar aqui no umbral, não é? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar se lamentando, chorando, como a André Lênice ficou oito anos chorando lá no umbral, não precisava ter ficado tanto tempo, não. O que a gente vai fazer? Não, eu já falei para minha esposa, eu disse assim, Fernanda, quando eu desencarnar, coloco uma placa, um crachá bem grande, escrito, trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal perguntar, mas Nazareno, você aqui? Você que era um palestrante internassobral, você aqui no umbral? Eu vou dizer, mas estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho, e vamos fazer, culto do evangelho no lar, no umbral, palestras no umbral, e estudos tematizados, doutrina espírita, as inscrições já estão abertas, quem quiser participar, o ATE, o atendimento espiritual, o estudo do evangelho em pequenos grupos, floresce, onde for plantado, nos convida, Divaldo Pereira Franco, não é? Por que eu vou ficar me lamentando lá, padrão vibratório baixo? Não, vamos trabalhando bem, não é verdade? E aí, o espírito Samuel Lucas, disse assim, Nazareno, umbral é como se fosse o spa do espírito, você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa, o povo acorda, a gente bem cedinho, para correr, para nadar, para fazer hidrogenástica, musculação, quando chega na hora do almoço, o que é que tem no prato? Só tem folha, um verdadeiro matagal, não é? Ali, arrugla, alface, agrião, couve-flor, tomate, não sei o que, aí você encontra um pedacinho de alguma coisa pequenina, assim, grelhada, e aí você fica pensando, mas deve ter uma sobremesa, você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina tight, o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, faz atividade física, que é muito bom para depressão, para ansiedade, para osteoporose, para síndrome do pânico, para tudo, atividade física é bom para tudo, para pressão alta, para dia, para tudo, e é com alimentação saudável também, a gente vai melhorar de saúde também, não é? Ele diz assim, Nazareno, um bravo é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do apego, do materialismo, da nossa farinha, a gente vai sair de lá muito melhor, meu filho, do que quando chegou, porque purgar, de purgatórico, é purificar, um bravo é um lugar de limpeza, de desintoxicação, aí eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar, por esse tal de spa do espírito, não? Ele se tem, é só fazer uma dieta aqui na terra, uma dieta? Sim, é utilizar o alimento das almas, quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro, Nosso Lar, é o amor, meus amigos, o amor é o alimento das almas, e a caridade, é a sua manifestação, se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral, não é verdade que todo mundo passa pelo umbral, basta ler as obras espíritas, Nosso Lar, a mãe do Lízias, Dona Laura, quando desencarnar na terra, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar, irmão Jacó, Frederico Figner, vai direto para uma colônia também, vários espíritos não foram pelo umbral, mas se a gente for, vai ser a trabalho, vai ser a serviço, diz o livro Nosso Lar, que quem trabalha nas regiões obralinas, ganha o bônus hora, em dobro, joia, e tem direito a uma alimentação com mais sustância, que é para aguentar o tranco, eu acho que é na sua turma que eu quero trabalhar mesmo, não é? Então a gente lembrar, que nós já estamos no umbral, a terra já é um purgatório, aqui é um umbral, pessoal, o problema é que a gente quer ser feliz no purgatório, não é? A gente quer ser feliz aqui na terra, aqui não dá para ser completamente feliz, porque aqui é um lugar de purificação, aqui já é um umbral, bem-vindos ao umbral, não é? E um dia, Chico Xavier estava com as suas amigas, e disse assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu, e eles disseram, ah, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, das suas amigas, por favor, não se esqueça de nós, não, Chico, pelo amor de Deus, ele sorriu, já esqueceu, não estão entendendo, o céu que eu me refiro, é uma sigla, significa, centro, espírita, umbral, eu quero ir para o umbral, ajudar os meus irmãos necessitados, olha como é que são os bons espíritos, querem ir para lá, e a gente com medo de ir para lá, no umbral está assim de mães, de espíritos nobres, a gente é que não vê, por causa do nosso padrão vibratório baixo, por causa do sentimento de culpa, do perfeccionismo, que é fruto do orgulho, o pai de muitos vícios, não é verdade? Então a gente tem essa consciência, que umbral, não é uma coisa ruim, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, por isso, de tudo dá graças, ensina Paulo de Tarso, não é verdade? E vamos aprender, como é que foi o auto perdão de Saulo, Saulo meus amigos, foi o anticristo, na acepção literal da palavra, perseguidor dos cristãos, manda pedrejar Estevão, vai assassinar Ananias, em Damasco, e de repente, cai do cavalo, diante daquela luz resplandecente, que fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar, quem estou Senhor? Eu sou Jesus, e qual é a resposta dele? Senhor, o que queres que eu faça? Ele compreendeu, ali já tinha algum conhecimento de Jesus, ele vai trabalhar no bem, se Saulo ficasse com remorso paralisante, com arrependimento mórbido, o que ele ia fazer? Nada, não dava um passo, e Saulo vai pregar mais, do que o próprio Cristo, viajou mais do que Jesus, perseguido, preso, recebe 39 chibatadas, entra em estado de êxtase, e quando retorna, vai dizer aos apóstolos, agora vocês não podem mais me desprezar, porque eu trago em mim, as marcas do Cristo, e sai a pregar, a pregar, navio afunda, pecado, serbentes venenosas, não tinha ar condicionado, e ele vai pregar tanto, compreendendo a mensagem de Jesus, que quer trabalho no bem, que quer divulgação, o que Jesus mais fez foi divulgar o Evangelho, o que Paulo mais faz foi divulgar, o que Chico mais fez foi divulgar o Espiritismo, 499 livros, da sua palavra mediúnica, divulgar a boa nova, ele vai chegar a um tal ponto, que ele vai exclamar, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, e se torna o apóstolo dos gentios, como é que foi, o perdão de Madalena, antes tem o de Pedro, vocês lembram do de Pedro? Pedro vacila, caminhando sob as águas, na direção do Messias, afunda, negam, três vezes, diante do palácio de Caifás, e caindo em si, em vez de mergulhar na depressão, o que é que ele vai fazer? Diferentemente de Judas, que comete o suicídio, Pedro se torna Cefas, a rocha onde o Cristo edificaria a sua igreja, a mansão, a casa do caminho, entre o porto de Jó, e Jerusalém, ele compreende a mensagem de Jesus, e vai desencarnar, crucificado de cabeça para baixo, depois de pregar o Evangelho, a muitos outros corações, e Maria Madalena, para a gente concluir, Madalena era uma mulher equivocada, diz Humberto de Campos, uma mulher belíssima, rica, que morava em uma vila principesca, protegida pelos patrícios romanos, dona de muitas sedas, muitos tesouros, muitas joias, detestada pelos judeus, porque vivia entre os romanos, era uma mulher da vida, em Magdala, mas ela tinha depressão, transtorno bipolar, vai defender, Divaldo Pedro da Franca, não encontrava felicidade, apesar da riqueza, da beleza, de todos os prazeres, dos jantares, de poder escolher os seus parceiros, ela não era feliz, e ansiava conhecer, o verdadeiro amor, e ouvindo falar, que aquele profeta galileu, o mestre Jesus, que enxugava a lepra, que levantava os paralíticos, que devolvia a visão aos cegos, ele não se incomodava, não reprimia os pecadores, ele estava sempre junto, das pessoas consideradas de má vida, ela então toma, de um barco, e suba-se embora estrelado, vai até Cafarnaum, onde Jesus se encontrava, pregando aos apóstolos, nós vamos narrar aqui, com nossas palavras, o que, Divaldo Franco, no seminário, perdão, e auto perdão, são quatro CDs, narra sobre o encontro de Madalena, quando ela chega, na casa de Pedro, entra, Jesus a vê, ele estava pregando, aos discípulos, quando ela entra, ele vai dizer, Maria, tu me conheces Senhor, Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, conhece as suas ovelhas, uma a uma, se tu me conheces Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida, não Maria, sei apenas que estás doente, mas Senhor, eu vivo no lupanar, no prostíbulo, mas é também um lar Maria, é melhor do que ela estivesse exposta, como ilusão, para, mercadoria, como ilusões dos homens, como seria bom, se estivesse demonstrando o amor de Deus, para todas as gentes, Maria, ama, aos teus filhos, naquela hora, ela baixa os olhos, e diz, desgraçada de mim, tenho o ventre varado mil vezes, e jamais tive a honra de ser mãe, Maria, quando eu te digo, para amar os teus filhos, é para amar os filhos, que não tem mães, as mães que não tem filhos, porque amar o filho, da própria carne, é um dever imposto, pela lei dos homens, mas amar aos filhos, que não tem mães, é uma proposta, do amor de Deus, Maria, tu não vês, depois da chuva, e da destruição, o sol da primavera, beijar o monturo, e arrancar dele, flores miúdas, sim senhor, eu vejo, pois assim é, com todo aquele que ama, vai Maria, e ama, e aquela mulher, antiga, rainha do sexo, Miriam de Migdal, se torna, uma verdadeira, seguidora de Jesus, renunciando a riqueza, a todos os prazeres, para estar ao lado do mestre, quando, depois da ressurreição, e do retorno, ao mundo maior, de Jesus, ela está sozinha, nenhum dos apóstolos, quer ficar com ela, porque ela era bela, era detestada, muitos jamais a perdoaram, e de repente, ela vê uma multidão, se aproximando da cidade, com o som característico, da matraca, da lepra, anunciando, que os leprosos, se aproximavam, ela pensa em sair, mas lembra de Jesus, o que ele faria, no meu lugar, e aguarda, quando eles chegam, perguntando, pelo profeta Galileu, que enxugava a lepra, ela vai dizer, oh meus irmãos, chegastes muito tarde, mataram-no, mas ele continua, diz que estaria conosco, até a consumação dos séculos, ela percebe, aqueles olhos tristes, voltarem-se, e continuar caminhando, para o vale dos leprosos, o vale dos imundos, naquela hora, ela pensa, eu não tenho ninguém, o que faria Jesus, e diz, irmãos, esperem por mim, e segue com eles, e todas as tardes, aquela mulher linda, sentada sobre uma rocha, fala de Jesus, do Evangelho, das claridades, do mundo espiritual, da ressurreição, da vida eterna, das bem-aventuranças, para aquele povo sofrido, e percebe, naqueles olhos apagados, o brilho voltar, e a esperança, reinar nos corações, suportando-o com alegria, e com resignação, as provas da vida, até que um dia, depois de algum tempo, ela percebe, uma mancha, em seu próprio corpo, e ela vai perceber, realmente, que ela agora, estava também com a lepra, não se revolta, sabia que ali, era a sua purificação, para ela se desapegar, daquele corpo lindo, que lhe houvera trazido, tantos sofrimentos, da riqueza, da beleza, de tudo, o que ela achava, que era felicidade, e continua pregando, para seus irmãos, até que um dia, quando já está idosa, percebe bem, do que a irmã morte, se aproxima, ela sente uma saudade, muito grande, da senhora, e ouvindo falar, que ela está em Éfeso, com João, ela se dirige até lá, viajando a noite, com muita dificuldade, os traz um monte, e distribui algumas migalhas, que ela juntava, e chega às portas da cidade, desmaiada, falando o nome de Maria, de Nazaré, João, evangelista, e eles então, as acolhem, levam-no para casa, ela então, sente-se tranquila, cuidada, sente bem leve, e começa a recordar-se, daquelas tardes, ensolaradas, as margens, do lago Tiberídez, o mar da Galiléia, quando a brisa, beijava os cabelos de Jesus, seus olhos, como duas estrelas, engastadas em sua face, e ela sentindo, o perfume das romanzeiras, daquele ambiente bucólico, as ondas, pequenas do lago, e ela sente, uma saudade imensa, do mestre, de repente, ela percebe, uma luz, se aproximando, distante, e ela se tornando, cada vez maior, mais bela, era Jesus, que se aproximava, estava mais lindo, do que nunca, ela se ajoelha, e diz, abone, mestrezinho, ele a envolve, nos braços, diz Maria, já passaste, pela porta estreita, amaste muito, vem para o meu reino, e leva, para o reino dos céus, vejam, meus amigos, a trajetória, dessa mulher, que passa, pela purificação, da doença, para libertar-se, de todas as questões, de trabalhar, a sua futilidade, o seu orgulho, a sua vaidade, transformando-se, trabalhando no bem, e retornando, belíssima, para o seio de Abraão, para os braços de Jesus, este, é o convite do mestre, então, quando, tivermos preocupados, lembramos, da salvação, como está, na epístola, aos coríntios, o hino, a caridade, de Paulo de Tarso, ainda, que eu falasse, todas as línguas, dos homens, e as dos anjos, deixa eu colocar, uma musicazinha, de fundo, aqui, para a gente, ainda, que eu falasse, todas as línguas, dos homens, e as dos anjos, se eu não tiver, a caridade, seria como, bronze, que soa, e um símbolo, que retine, ainda, que tivesse, o dom da profecia, que penetrasse, todos os mistérios, que tivesse, perfeita ciência, de todas as coisas, ainda, que tivesse, toda a fé possível, até o ponto, de transportar montanhas, se não tivesse, caridade, nada, seria, e quando, houvesse, distribuído, os meus bens, para alimentar, os pobres, e houvesse, entregado, o meu corpo, para ser queimado, se não tivesse, caridade, tudo isso, de nada, me serviria, a caridade, é paciente, é branda, e bem fazeja, a caridade, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é destenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, agora, estas três virtudes, a fé, a esperança, e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente, é a caridade, aquele mesmo apóstolo, que fala, da salvação pela fé, na verdade, é fidelidade, elogia, a caridade, e Casimiro Cunha, no Parnasso de Aluintúmulo, analisa, estas três virtudes, a fé, a esperança, e a caridade, e vai nos dizer, a fé, é a força potente, que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus, ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus, a esperança, é florvirente, a alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, as almejadas venturas, entre célicos clarões, a caridade é o amor, é o sol, que nosso Senhor, fez raiar, clara e fecundo, alegrando nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem neste mundo, a fé, é um clarão divino, refugente e peregrino, que rompe, trazendo a luz, a caridade, é a expressão, da personificação, do Mestre amado, Jesus, a esperança, é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor, a caridade, é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana, o seu fulgor, seja pois abençoada, essa fúlgida alvorada, arraiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora, do Senhor, onipotente, muito obrigado meus amigos, agora que eu lembrei, que tinha perguntas, que não respondi, não é? querem que eu responda? mas já estamos no horário, não é? 5 e 5 já, tem duas perguntas, você quer que responda? você quer que manda? vamos tentar responder, as perguntas aqui, como o espírita descobre, que foi suicida, em outras encarnações? bom, aqui foi uma revelação, mediúnica, o nosso orientador, Samuel Lucas, depois, quando eu estava pronto, ele me falou, tá? mas, a gente, normalmente não sabe o passado, é melhor não saber o passado, mas, se for por uma razão útil, for para um fim, e jamais, por curiosidade, Deus o pode revelar, tanto o passado, como o futuro, diz, o livro dos espíritos, tá certo? então, se viu, para que eu entendesse melhor, o porquê da doença, nesta vida, o porquê dos traumas, e também, para esclarecer, outras pessoas, que acham, que o suicídio, é uma coisa, muito terrível, e não é, assim, tão terrível, não é? a gente tem que tomar, esse cuidado, porque muita gente, está chegando na casa espírita, com parentes, que desencarnaram, pelo suicídio, e a gente tem que saber, acolher, porque o espiritismo, é o consolador, prometido, por Jesus, tá bom? obrigado pessoal, então, até as 19h30, hoje lá no teatro, tragam suas dúvidas, quem tiver mais alguma pergunta, traz, me entrega, ou agora, ou lá, e a gente tenta responder, para vocês, tá bom?